Esse é o primeiro vlog aqui do canal nesse formato, compartilhando uma semana diferente de alguém que mora aqui em São Paulo pra vocês conhecerem e a gente ir bater um papo. Faz o seguinte, depois vocês comentem se gostaram desse formato, pode ser? E já adiantando, São Paulo é sim uma correria. Claro que não o tempo todo, mas se você vem durante a semana, pega o trem lotado, você sente isso no ar. Pessoas com pressa, estressada, logo numa segunda de manhã. De segunda a sexta, não existe só trânsito nas avenidas mais movimentadas, mas também nos trens e metrôs daqui. Isso que você tá vendo aqui são pessoas que possivelmente vêm de outros lugares, pra trabalhar no centro de São Paulo, na Avenida Paulista ou no mercado financeiro da Faria Lima. Milhões e milhões de pessoas, todos os dias. Eu, por exemplo, passo por uma linha chamada Linha Amarela, que passa um montão de gente que você tá vendo aí, que pode vir da Zona Leste, cerca de 27km, ou da Zona Sul. Então essa é a mágica que você pode conectar praticamente qualquer lugar de São Paulo, só nos trilhos. Já na Linha Amarela, que é o metrô, você desce cerca de 31m pra baixo do solo. São cerca de 8 lances de escadas rolantes, isso é absurdo. Essa correria de São Paulo, pelo menos comigo, acontece de segunda a quarta. Quando vou presencialmente no trabalho, e falando sobre trabalho pra mim, esse ano de 2003, foi uma loucura. É algo bem importante pra mim, pra falar a verdade. Passei por lugares onde pessoas te tratam que nem número. Apenas pra preencher uma vaga, buraco faltando na engrenagem chamada empresa, digamos de certa forma. Recentemente eu consegui um trampo novo e bem alinhado com o que eu procuro de carreira. Pessoas legais e um ambiente bem saudável pra se trabalhar. Eu trabalho na Paulista, então essa é a vista de onde eu trabalho. Uma das avenidas mais famosas e importantes aqui de SP, onde muitas empresas nacionais e internacionais têm seus escritórios. E essa semana, principalmente, eu quis compartilhar com vocês porque ela foi bem diferente. Cheia de coisas novas e... Primeiro porque teve Halloween... Halloween? É Halloween ou Halloween? E as crianças ficaram batendo a porta a noite toda pedindo doces, né? Infelizmente, a gente aqui em casa não tem o costume de participar, né? Então, quem sabe num próximo ano, né? Ou algo do tipo. Quinta e sexta teve feriado pela primeira vez. Eu estou curtindo feriados emendados pela primeira vez, gente. Então, é algo que o meu trabalho proporciona e isso... Eu aproveitei também pra fazer várias coisas, tanto que eu fui ao dentista. Então, fui pro meu aparelho. Eu utilize aqueles invisíveis da Sua Smile. Tem vídeo falando sobre ele no canal. E também aproveitei pra buscar uns ingressos que eu comprei de um festival de podcast pra ir com a Bia. Um festival do Spotify, assim, bem bacana, que eles fizeram aqui em São Paulo. E foi um momento muito bom, porque eu andei pela região de Pinheiros ali, Faria Lima. Uma região comercial, nobre de São Paulo, né? Aproveitei também pra conhecer a região, onde tem algumas casas bem antigas, né? Que ainda sobreviveram ao tempo. Como vocês podem ver, são casinhas bem bonitas e diferem bastante aqui da região, né? Tem uns prédios altos e, de repente, tem umas casinhas antigas. É bem bacana. Voltei pra casa e a ideia era estudar e arrumar o quarto, mas nessa sexta eu tava bem cansado. Na verdade, quinta-feira, né? E eu tava bem cansado, então aproveitei pra tirar um cochilo e deixei as coisas pra fazer na sexta. De noite com a Bia, a gente foi com os meus pais no mercado, aqui perto, pra comprar algumas frutas e legumes. E que tava faltando aqui em casa, né? Então, agora, apreciei a minha mãe rindo e zoando meu pai de uma situação que aconteceu por lá, né? Então ela ficou zoando e rindo o tempo todo. Presta atenção, mano. Eu quero o cartão. Dá o cartão aí pra eles se olharem. Dá mais velho. Vem, vem, vem. Parou. Agora vira pra cá. Uma das coisas que eu vou fazer, e principalmente com a Bia, é cozinhar pra ela. Acho que é uma das formas que eu tenho de dizer o quanto eu amo ela e que ela merece o melhor macarrão de todos. Sim, eu faço o melhor macarrão, pelo menos de acordo com a minha namorada, porque a gente ama comer macarrão. Aqui, quase toda sexta, quando ela chega do trabalho e vem aqui pra casa, eu cozinho o macarrão que ela ama. Digamos que é um alho, alho e óleo gourmetizado, assim, né? Claro, era quinta-feira, mas a gente geralmente faz isso às sextas. Anota a receita. Corte o alho e a cebola bem picadinho. Pega um ou dois tomates e corte o cubinho. Nesse período, o macarrão já tem que estar cozinhando. Após isso, frita o alho e a cebola e o tomate na manteiga. Depois, só jogar o macarrão. Fica uma delícia. Mas a verdade é que eu amo a companhia dela. Bater um papo, contar a sua foca enquanto cozinha. E a gente ri e se diverte muito. Temos nosso tempo de qualidade, um ajudando o outro e tomando um vinhozinho bem docinho, que a gente gosta, né? A gente tá aprendendo a tomar vinho ainda. Olha aí o prato. Fica bonito demais, além de saboroso. Mas, como não era sexta, e sim quinta-feira, a Bia teve que ir pra casa dela e ela trabalhava no outro dia. Na sexta, acordei bem cedo, tomei um banho e fui logo limpando e arrumando meu quarto. E fiquem tranquilos, esse não é o tipo de vlog que eu gravo magicamente acordando e simplesmente a câmera tá ali, né? Não é esse tipo de vlog, não. Acho que arrumar a casa é um excelente momento pra organização pessoal e mental. Pelo menos pra mim. Você organiza o que é seu e, de alguma forma, isso resolve como tu vai resolver o resto. Faz sentido? Pra mim, pelo menos faz. Se eu não gravei muito, deveria ter gravado, mas foi um dia que eu estudei e ajudei minha mãe. Em casa, pelo menos. Agora, voltando pros momentos que eu gravei. Sábado. Sábado era o dia do evento Spotify, aquele que eu fui buscar os ingressos, lembra? Esse evento tinha vários podcasts famosos, como Sócio, Inteligência Limitada e o pod delas, que foi o único que eu consegui comprar pra mim e pra Bia. Mas já tava valendo. O lugar era lindo e tinha algumas ativações também. Infelizmente, a Tata, né, que faz parte do podcast, não pôde ir porque ela tava com Covid, então só tava a Bu. E elas, bem, ficaram falando de signos, coisa que não é muito minha vibe nem a da Bia. Então, mas tudo bem. Foi legal, de alguma forma. Depois, entramos numa fila pra pegar uma sacochila da LG e, do nada, encontramos o Lucas, do Primo Rico. E a Bia nem sabia quem era ele, mas tudo bem. Eu sabia. Isso que importa. Depois, encontramos a Dani Noce e o Paulo Coenca. Isso já valeu o dia demais, porque eu e a Bia, a gente assistia eles desde o primeiro dia de namoro. Eles viajando e, com certeza, é uma fonte de inspiração aqui pro canal. E é claro que fomos pegar alguns brindes e tirar fotos também com a Bu. A gente conseguiu encontrar ela depois de assistir o podcast. Aproveitamos e fizemos uma amizagem nova com o Rafinha. Um cara super carismático. E também fomos ali comer uma batata e uns lanches. E ficamos horas batendo papo, fazendo uma nova amizagem. Os lanches dessa burgueria, porque eu não lembro agora o nome. Vou colocar aqui na tela pra vocês. Eram bem bons e o ambiente lembrava aquelas lanchonetes americanas. E, por fim, essa foi a nossa semana. Te convido muito e com muito carinho a assistir os vídeos aqui do canal. Eu e a Bia sempre estamos em alguma aventura e, com certeza, você vai curtir. E fica ligado aqui no canal, porque em 2024 a gente vai vir com força. E vocês vão adorar o que tem por vir. Não esquece de se inscrever, deixa seu like. E se não for fazer nenhum dos dois, pelo menos comem. Adoro ler os comentários de vocês. Muito obrigado e valeu! E se inscrever no canal, não esquece de 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 se inscrever no canal.